Em Lucas capítulo 21, nos discursos escatológicos de Jesus, nos discursos simbólico-apocalípticos De Jesus, Jesus faz uma profecia que tempos muito difíceis virão, que tempos muito adversos, tempos Muitos sombrios virão, e nesses tempos difíceis, adversos, sombrios, existirão terremotos, maremotos Fome, sede, pestes, lutas, guerras, divisões Nesses tempos difíceis, sombrios e adversos, um país levantar-se-á contra outro Uma nação guerreará contra outra Tempos de muitas guerras E aí está a guerra da Ucrânia versus Rússia Rússia versus Ucrânia Para testar a veracidade dessa profecia É claro que os elementos dos quais Jesus nos fala Dentro da literatura apocalíptica, escatológica São muito simbólicos A gente não pode levar isso ao pé da letra Não podemos ser fundamentalistas Literalistas Essa história toda De revoluções cósmicas Cataclismas cósmicos Terremotos, maremotos A lua que vai perder o brilho O sol que vai perder o brilho Estrelas que cairão Isso aqui é uma linguagem simbólica Você sabe disso É uma linguagem metafórica Alegórica Comparativa Mas a verdade É que tempos difíceis virão Inclusive Tempos de muitas perseguições Muitas perseguições Especialmente contra os cristãos Na nova ordem mundial Na New Age Os cristãos são Sistematicamente Hostilizados Perseguidos 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 Mortos Assassinados Interessante Para a gente ter uma ideia Aí está Aqui na América Central O caso da Nicarágua Onde cristãos Estão sendo Perseguidos Cristãos Estão sendo Presos Cristãos Estão sendo Hostilizados Cristãos Estão sendo Assassinados Cristãos Estão sendo Mortos Igrejas Estão sendo Fechadas Freiras E padres Estão sendo Expulsos Padres E bispos Estão sendo Presos Aqui Na América Central Na Nicarágua Ali na África Especialmente Na Nigéria Preste bem Atenção Sabem Quantos cristãos Morrem Por dia Por causa Da fé Não é por causa De câncer Depressão AIDS Leucemia Não Por causa Da fé Todos os dias Dezessete Cristãos São mortos Na Nigéria Dezessete Cristãos Por dia Dá uma média De seis mil Cristãos Por ano São mortos Exclusivamente Por causa Da fé Porque acreditam Em Deus Porque acreditam Em Jesus Cristo Porque manifestam A sua fé Porque acreditam Nas sagradas Escrituras Porque acreditam Na igreja Porque participam De uma comunidade De fé Só num país Africano A Nigéria Uma média De seis mil Cristãos Mortos Por causa Do nome De Jesus Por causa Da explicitação De sua fé Gente Nessa sociedade É donista O prazer Pelo prazer Nessa sociedade Materialista Onde o bem Material É o bem Supremo Nessa sociedade Individualista E subjetivista Nessa sociedade Pragmática Imediatista Do já Aqui E agora O cristianismo Não é bem-vindo O cristianismo Não é aceito O cristianismo É totalmente Hostilizado Por mais que neguem E muita gente Nega Existe sim Uma tal De Cristofobia Cristofobia Há uma aversão Ao cristianismo Há uma ojeriza Ao cristianismo Há um ódio Ao cristianismo Numa sociedade De ódio Quem prega O amor Numa sociedade De mentira Quem prega A verdade Numa sociedade De divisão Quem prega A união Numa sociedade De injustiças De corrupção Quem prega A justiça Vai ser o que? Perseguido Hostilizado Preso Maltratado Injuriado Caluniado Morto Assassinado Meus irmãos De um lado Nós temos A new age A nova ordem mundial Que detesta O cristianismo E os valores morais Parenéticos Do cristianismo Do outro lado Nós temos O comunismo Socialista Que detesta O cristianismo E do outro lado Nós temos O capitalismo Selvagem Que detesta O cristianismo Nós estamos Aqui ó A new age Nova ordem mundial Detesta O cristianismo O comunismo Socialista Detesta O cristianismo E o capitalismo Selvagem Desumano Detesta O cristianismo Nós vamos ser Perseguidos Viu? Prepare seus Coros E a palavra De hoje Lucas 21 Diz mais assim A perseguição Começa Entre os nossos A perseguição Começa Dentro de casa Quantos maridos Perseguem Suas respectivas Esposas Porque a esposa Frequenta a igreja Porque a esposa Tem fé Porque a esposa Lê as sagradas Escrituras Porque a esposa Participa De uma pastoral Porque a esposa É da comunidade De fé O marido Persegue-a Pasmem Eu mesmo conheço Eu conheço Um casal Em patos Que acontece O contrário A esposa Persegue O esposo Porque o esposo Tem fé A esposa Persegue O esposo Porque o esposo Tem fé Porque o esposo Participa da igreja Da comunidade Lê a bíblia Frequenta Sua religião Quantas esposas Perseguem Seus esposos Quantos esposos Perseguem Suas esposas Quantos pais Perseguem os filhos Porque os filhos Explicitam E vivem A sua fé Quantos filhos Perseguem Seus pais Incompreendem Seus pais Não entendem Seus pais Porque seus pais Vivem a fé Praticam a fé Vivem a igreja A comunidade De fé São cristãos Ei Quantos irmãos Perseguem os outros Irmãos Porque o irmão É um cristão Verdadeiro Quantas perseguições No seu local De trabalho Às vezes No seu local De trabalho Você é perseguido Porque você É um cristão Autêntico Na sua vizinhança Injuriam você Caluniam você Difamam você Levantam falso Testemunho Contra você Dizem palavras Jocosas Palavras De baixo calão Contra você Já vai A barata De igreja Já vai O papa Hóstia Já vai A biata Já vai O cururu De igreja Já vai Só quer ser Santo Já vai O santo Do pau oco Quantas perseguições Por causa Da fé Atenção Inclusive Perseguições Dentro da própria igreja Satanás É tão astuto Que ele criou Uma terminologia Para dividir os cristãos Dentro da própria igreja Hoje tem uma história De cristão Conservador Ou cristão Progressista Cristão Tradicional Ou cristão Carismático Não existe isso Cristão É cristão E ponto Final Não existe Essa história De cristão Conservador E cristão Progressista Cristão Tradicional E cristão Carismático Cristão É cristão E ponto A palavra Diz que o maior Título Que uma pessoa Pode receber É o título De cristão Essa nomenclatura Foi inventada Por Satanás Para dividir A igreja De Cristo Para dividir As comunidades De fé Para dividir O povo De Deus Não aceitem Isso Cristão É cristão Missionário É missionário Amigo de Jesus É amigo de Jesus Quantas divisões Quantas separações Quantas perseguições Quantas injúrias Quantas calunhas Quantas hostilidades Quanta aversão Ao cristianismo Meus irmãos Mas Jesus hoje Nesse discurso escatológico Que ao mesmo tempo Apocalíptico De Lucas capítulo 21 Jesus diz assim Não tenham medo Não tenham medo Das perseguições Eu vou estar Com você Todos os dias Da sua vida Não tenham medo Das perseguições Eu vou estar com vocês Eu vou estar com vocês Todos os dias Da vida De vocês Diga para quem está De seu lado Não tenha medo Deus está com você Por maior que seja A perseguição Deus está com você Por maior que seja A dificuldade Deus está com você Por maior que seja O sofrimento Deus está com você Por maior que seja A tempestade Diga para quem está Do seu lado Deus está com você Não tenha medo Eu estarei com você Todos os dias Da sua vida Até o fim Amém igreja Eu em Cristo Cristo em mim Todos os dias Até o fim Eu em Cristo Cristo em mim Todos os dias Da minha vida Até o fim Essa palavra é tão forte Que Jesus disse assim Sejam firmes Sejam fortes Sejam perseverantes Não desistam Sejam corajosos Que vocês serão Vitoriosos Amém igreja E Jesus É o Deus Que cuida Tanto da gente Atenção Ele cuida Com tanto zelo Ele cuida Com tanta Acuidade Com tanto amor Que ele chega A dizer assim Não tenham medo Que vocês Não vão perder Nenhum fio De cabelo Da cabeça De vocês O mal Não vai Prevalecer O mal Não vai derrotar A vida De vocês O mal Não vai destruir Vocês Amém igreja Nós não vamos ser destruídos Vamos ser perseguidos Mas não derrotados Vamos ser hostilizados Mas não aniquilados Vamos ser caluniados Difamados Mas não derrubados Porque Deus Porque Deus está conosco Permaneçam firmes Permaneçam fortes Sejam corajosos E a palavra de hoje Ela se conclui Dizendo assim Aquele que perseverar Até o final Será salvo Não esqueça Dessa palavra Aquele que perseverar Até o final Será Salvo Eu nunca me esqueço Fazendo a hermenêutica Eu celebrei um casamento Na cidade de Patos E depois eu fui Ali a parte social Quando eu cheguei No local da parte social Tem uma jovem No cantinho de parede Que logo Chamou-me A atenção Ela estava chorando Convulsivamente Chorando muito E eu logo me dirigi A jovem E eu perguntei pra ela Minha filha Por que você está chorando? Ela disse Padre Eu sou consagrada A comunidade católica Xalom Eu disse Sim E daí? Ela disse Padre Eu uso o meu sinal De consagração O tal O tal Sinal de consagração A comunidade católica Xalom Eu disse Sim Por que está chorando? Ela disse Padre Porque eu fui Contratada pra esse buffet Que está organizando A festa Desse casamento E o dono do buffet Acabou de chegar Pra mim E dizer assim Ou você tira Essa cruz Ou você está Demitida Agora Ou você tira Essa cruz Ele não sabia nem dizer Que era o tal Da consagração Da comunidade De xalom Ele disse assim Ou você tira Essa cruz Ou você está Demitida Agora E ela dizendo Chorando Padre E agora? Se eu tirar O meu tal Eu estou negando A minha Fé E se eu não Tirar o meu tal Eu perco O meu Emprego E aí? O que você faria? Se ela tirasse O tal Sinal da consagração Dela Para ela Ela estava Negando a sua Fé E se ela não Tirasse o sinal De consagração O distintivo Religioso Ela perderia O emprego Dela O cristão Vai ser colocado Nessa situação Como diz o adagio Popular Se correr O bicho Pega E se ficar O bicho Come Mas não tenha medo não Jesus está com você Jesus caminha com você Jesus vai fortalecer você Só para eu concluir Olha para mim Aqui em Lucas 21 Ele diz assim No momento que você Mais precisar Eu lhe darei Palavras Tão acertadas Que nenhum inimigo Vai poder resistir a você Eu lhe darei Palavras Tão acertadas E tão poderosas Que nenhum inimigo Vai conseguir Rejeitar você Que nenhum inimigo Vai conseguir Rebater você Por isso Por isso Levanta os dois braços Para os céus E diz Senhor Jesus Neste tempo De muitas perseguições Eu preciso Dessas palavras Acertadas Dessas palavras Ungidas Dessas palavras Dessas palavras Poderosas Pois muitas vezes No meu trabalho Na minha casa Na minha família Na minha vizinhança Na igreja Em nossa sociedade Eu me sinto Perseguido Incompreendido Maltratado Rejeitado Senhor Jesus Muitas vezes Muitas vezes Eu me sinto Perdido Desorientado Desequilibrado Eu preciso Dessa luz Do Espírito Santo Dessa força Do Espírito Santo Eu preciso Dessa orientação Divina Eu preciso Nesses tempos De tantas dificuldades Dessas palavras Divinas Poderosas Que possam Vencer O mal Triunfar Sobre o mal Que possam Trazer-me A vitória A glória A misericórdia A luz O perdão E a felicidade Diz bem forte Senhor Jesus Eu preciso Dessas palavras Poderosas Para derrotar O mal Não desanimar Não esmorecer Não desistir Não desistir Triunfar Sobre o mal E vencer Todos os obstáculos Da minha Da minha vida E da minha Caminhada Senhor Jesus Manda a força Do Espírito Santo Sobre cada um De nós Manda a força Do Espírito Santo Sobre a minha vida Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus Que Jesus Lhe dê Força Sabedoria Perseverança Coragem Inteligência Nenhum fio Da sua cabeça Nenhum fio de cabelo Da sua cabeça Você vai perder Deus está com você E você vai vencer Todos os obstáculos Da sua vida Força Coragem Perseverança Glória E vitória Para todos vocês Deus abençoe Creio em Deus Pai Todo poderoso Mais forte Evangelho Próximo Queridos Diz para quem está do seu lado Não tenha medo Venha o que vier Deus está com você Você não vai ser derrubado Porque sua força é Deus Sua força é Deus Amém igreja? Aplauda essa verdade bem forte Aplauda mais forte A nossa força que é Deus Venha o que vier Você não vai ser derrubado Porque a sua força é Deus A perseguição começa em casa E se você não for perseguido Estranhe É porque você não é um cristão de verdade Todo cristão de verdade Já foi perseguido por causa da fé Se você nunca foi perseguido por causa da sua fé Estranhe a sua fé Tem alguma coisa estranha no seu cristianismo Não desista Persevere Que tudo isso vai passar E se Deus quiser A glória de Deus Vai brilhar Sobre todos nós E se você não for perseguir por causa da sua fé A gente não for perseguir por causa da sua fé E eu não vou assistir no seu cristão de verdade E se você não for perseguir por causa da sua fé Obrigado.